Estamos de volta ao vivo, oito horas e nove minutinhos, agora um assunto que interessa sobretudo a você que tem mais de 60 anos, porque veja, vamos falar de uma doença que tem um nome de origem grega e que significa perda de carne, literalmente. A chamada sarcopenia só foi reconhecida, mesmo assim, pela Organização Mundial da Saúde em 2016. Os números não mentem, minha gente. Os últimos apontados indicam que cerca de 15% dos brasileiros, a partir exatamente dos 60 anos, sofrem com os sintomas. Esse percentual mais que dobra após os 80 anos. Trata-se de uma condição definida pela perda de massa e função do músculo esquelético. Vamos conversar sobre esse tema a partir de agora, no Pausa do Café. E vamos contar hoje, com a participação, o retorno dele, de doutor Alexandre Brito, de forma online, ainda está me devendo a visita aqui no estúdio, doutor Alexandre Brito. Satisfação, revelo, estava com muita saudade de você, porque a sua participação é sempre muito importante para todos nós. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, muito feliz de estar de volta. A vida pede isso, né? E é um prazer podendo estar aqui, tentar ser útil ao nosso público, né? Tendo informações importantes sobre saúde. Eu confesso que me surpreendi, doutor Alexandre, com o fato da sarcopenia ser apenas reconhecida em 2016, né? Um problema, realmente, que atinge aí milhões de pessoas com essa idade a partir de 60 anos. Isso também te surpreendeu ou não? É, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma demanda por estudo muito grande, já desses anos para cá. Porque, especificamente, com a frequência muito grande acomete pacientes idosos a partir de 60 anos, mas com essa aceleração dos estudos, a gente está vendo que outros conceitos vinculados à sarcopenia, que é essa diminuição da musculatura, né? Do sarcômero, que é a célula muscular, daí o nome é sarcopenia, que você explicou muito bem a etimologia disso, foram surgindo outras relações técnico-científicas, né? Com a clínica do paciente. Por exemplo, a obesidade sarcopênica. Como você colocou aí, dentro do conceito, significa perda de carne, né? Perda de músculo e tal. A gente tem aquela impressão que é sempre magrinho, mas existem muitos obesos com menos de 60 anos e a gente pode classificá-los clinicamente como obesidade sarcopênica. Ele é pesado, mas tem pouco músculo. Então, veja que é um universo de estudo e de possibilidade de vários cuidados e proteção para a saúde desses pacientes, mais especificamente idosos, mas sem esquecer os outros, esses outros, né? Como é que a gente pode começar a pensar numa prevenção, né? Porque quanto mais cedo a gente trabalhar nessas possibilidades, mais cedo nós teremos a possibilidade de ter aí uma solução, né? Ou de conviver com essa possibilidade. Evidentemente que esse é o tipo de doença que abre a porta para tantas outras, né? Muitas. Na verdade, a gente sempre recomenda que desde cedo, desde a adolescência, principalmente, a gente comece a trabalhar com a devida orientação profissional a nossa reserva muscular. Não há aqui uma alusão ou quase uma campanha para que ninguém fique musculoso, mas que haja um trabalho para adquirir boa reserva muscular. Isso você vai levar para o seu envelhecimento. E os problemas de saúde atrelados ao envelhecer, né? Principalmente as patologias crônicas, o idoso, ele acumula patologias crônicas quase que naturalmente. Então, diabetes, hipertensão, doenças reumáticas, e isso tudo vai contribuindo com a perda de massa muscular. Se você já tem uma reserva, você já tem uma proteção aí. E a imobilidade, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais imóvel. Vai ficando mais na cadeira, mais no sofá, onde deveria ser o contrário. A gente deveria combater essa imobilidade tendenciosa com a idade e passar a se movimentar mais. Até porque não existe sequer uma política pública voltada para os idosos para fortalecer toda essa movimentação, né? Para estimular essa movimentação, né? O idoso, para fazer uma caminhada nos centros urbanos, ele corre risco de queda a todo momento. São calçadas que aumentam o risco de queda, tá? Não há sustentações, hastes de sustentações. Aquela mesma haste que a gente recomenda que fique embaixo do chuveiro, é em cidades um pouco mais desenvolvidas, tem na parte pública. Então, quer dizer, esse estímulo à movimentação, conscientização, educação e saúde, que a gente sempre bate nesse tema aqui, é importante para incentivar a mobilidade. Isso diminui a internação, gente. O idoso se interna muito menos, o idoso usa muito menos o serviço público de urgência, se ele tem uma reserva de massa magra, de músculo, ou seja, se ele não tem sarcopenia ou tem uma sarcopenia muito discreta nessa fase da vida. Como é que a gente pode se preocupar? A partir de que momento a gente deve se preocupar? O idoso, a partir de 60 anos, deve se preocupar? Existe algum sinal característico específico, doutor Alexandre? Sim, e fácil, inicialmente fácil. A própria dificuldade crescente do idoso deambular, ou seja, se ele começa a caminhar com uma certa dificuldade em casa mesmo, ou seja, ele não se levanta de uma cadeira ou de uma poltrona sem se segurar com as duas mãos. Ele precisa de mais apoio do que o habitual para se levantar e andar. É o stand-up and go que a gente faz dentro da sala do consultório, mas que isso pode ser observado no domicílio, pelos familiares. Opa, está faltando ali uma forcinha nas pernas, está perdendo o equilíbrio, isso começa de uma maneira discreta e é crescente. E no consultório, se a gente pede o idoso para se levantar, tentar se levantar sozinho, sem se apoiar na cadeira do paciente e andar um pouquinho e voltar, a gente consegue ver vários detalhes que podem estar relacionados à sarcopenia e a doenças correlatas, como a síndrome de Parkinson, por exemplo. Então, por aí vai, é o próprio diâmetro da panturrilha, da batata da perna. Se o idoso começa a afinar um pouco a batata da perna, a gente tem como medir isso, com a fita métrica. E comparar, isso pode ser um sinal de sarcopenia. Bom, já estou de olho aqui na minha batata da perna, tá? Já vou começar a medir em casa. Doutor Alexandre Brito, olha... Tá novo. Opa, nem tanto assim, viu? Olha, eu quero imensamente lhe agradecer pela sua participação aqui no Balanço. Receba o meu abraço fraterno, né? Você passou por momentos difíceis, né? É difícil de se conviver, é difícil superar, né? Mas que você saiba que você não está só, né? Que você tem todos nós aqui da equipe do Balanço Geral e a mim, particularmente. E espero profundamente a sua visita aqui em nossos estúdios, por eu te dar um abraço que você merece, viu, meu irmão? Grande abraço, viu? Obrigado, um abraço a todos, muita bênção, muita luz a todos. Muito obrigado. Grande abraço. Doutor Alexandre Brito sempre conosco, trazendo os temas importantes para que você possa ficar sempre antenado e, sobretudo, trabalhar a prevenção, minha gente. Porque prevenir vale aquele velho ditadinho. Prevenir é melhor do que remediar, inclusive mais barato, tá? O problema é que não investem nisso.